Stephanie Toso, da Climatempo, tá com a gente. Friozinho também, né? Esses dias seguem frios, pelo menos de manhã, à noite principalmente, né, Stephanie? Mas no fim de semana, você disse pra gente ontem que vai esquentar e vai esquentar bem, né? Bom dia! Bom dia pra você, Sheila, pra Carla, pro Megali e pra todos. Bom, a gente segue com esse padrão, pelo menos um ventinho mais gelado de sudeste aqui no estado de São Paulo, só que vai perdendo força nesses próximos dias. Então, hoje, vários bairros da Zona Sul amanheceram com termômetros em torno de 4, 3 graus. Temperatura que não vai subir muito ainda na cidade pra hoje. Apesar do sol aparecer e segue esse vento mais gelado, então máxima que aqui na capital não passa ainda de 21 graus. Só que pelo interior já esquenta. Então, região de Ribeirão Preto, São José, já com máxima de 27 graus pra hoje. Litoral sobe um pouquinho em relação a ontem. Então, temperatura em Santos que já chega a 25 graus. Não tem chuva pra nenhuma área aqui do estado de São Paulo. Só que a gente segue com madrugadas e manhãs ainda bem geladas. Então, esse padrão vai se mantendo nos próximos dias, só que temperaturas máximas cada vez mais altas. Então, com esse sol aparecendo cada vez mais forte, a temperatura vai subindo de forma gradativa. Pra amanhã, a gente já chega a 23 graus aqui na capital. Entre quinta e sexta, máximas de 25, 26. Agora, destaque pro calorão no interior mesmo do estado de São Paulo. Então, a partir de amanhã, a gente já tem máximas se aproximando de 28, 29 graus. E aí, volta aquele destaque pra baixa umidade do ar. Então, é entre essa quarta-feira, quinta, sexta e o fim de semana, umidade que entra em declínio de novo. Principalmente no norte aqui do estado de São Paulo. E a gente vai seguir sem chuva até o sábado. Só que pro domingo já tem uma possibilidade de umidade de novo aqui no litoral e na região metropolitana. Então, dá pra aproveitar bem até o sábado. A temperatura vai chegar a 27 graus, bem ensolarado. E aí, no domingo, já volta a ficar mais nublado por aqui. Ih, o Stephanie, a gente tava comentando de que o frio, aquele frio mesmo de inverno, viria na segunda quinzena de julho. E já deu pra sentir uma friaquinha. Deu, deu pra sentir bem. Ah, tá frio, né? O pessoal... Tá gelado. Megali chegou aqui todo encapotado. Chegou com casaco que não fala português, né? Gente, eu tô de coberta. Olha lá, que bonitinha, uma coberta toda fofinha, rosa da Stephanie. Mantinha. A mantinha, é. Então, a gente vai ter, Stephanie, a temperatura mais baixa ainda do que isso na segunda quinzena? Vai ser friacona de verdade? Por enquanto, a expectativa de friaca, sim, pra segunda quinzena de julho. A gente vai observando, porque tem mudado bastante os modelos, mas tem esse indicativo, de novo, de uma queda mais acentuada de temperatura. Então, a gente segue com esse padrão agora de tempo seco, mas temperaturas cada vez mais baixas. Principalmente durante madrugada. Tá bom. Stephanie vai voltar já já a conversar com... Nossa, tá cedo hoje. Tá cedo. Não precisa liberar a Stephanie ainda. Ah, mas temos 10 minutos ainda. 10 minutos pra conversar com a Stephanie. A gente vai ver o Fusquinha, tá lotado de gente. Não, tudo bem. Então, no Bandinho São Paulo, primeira edição, às 10h, pras 10h da manhã, a gente fala mais sobre a previsão e responde perguntas de ouvinte. Tem encomenda de ouvinte? Já não vi. Ainda não tem, não. Mas eu só queria saber da temperatura mínima dessa madrugada. Ó, não deu recorde ainda. A gente tá com temperatura em torno de 10 graus. Mas é as 9 que sai, não é, Stephanie? Pelo menos... Isso, as 9. Sai lá do mirante de socorro, lá sai o número oficial de Santana. Socorro é o que eu gritei quando eu acordei hoje. Aí que sai o número oficial, né? Podia ser esse o nome também. Sim. Olha, quem tá falando de socorro é nosso ouvinte que tá na caminhada em Interlagos. Caminhando. O William. E tá bem gelado, ele diz. Aí tem um ouvinte aqui falando do Rio de Janeiro, Roberto Dutra. Nosso ouvinte de todos os dias, 14 graus no Rio. Não, é lá, torço pro Rio, é? Né? Caramba. Então, hoje a Agatha Meirelles deve estar de cachecol, sobretudo, né? Luva, não tenho dúvidas. Exatamente. Stephanie, então, 10 para as 10, a gente responde mais dúvidas dos nossos ouvintes e amplia as nossas informações de previsão. Um beijo pra você, até lá. Um beijo, até lá.